E aí, galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa porque o negócio é o seguinte. Hoje eu tô aqui pra analisar na internet os melhores graus de moto que tem por aí. Eu chamei aqui o Eduardo pra participar desse vídeo comigo, um cara que diz a lenda que sabe empinar. Você sabe que eu sei. Mano, nós gostamos de moto pra caramba, tanto eu como o Eduardo, sabe? Vocês podem ver que eu tenho aqui a minha xijotona, né? Quem tava em dúvida se eu vendia, eu fiz qualquer coisa, a xijotona tá aqui, ó, linda, bela e solta. Olha que moto bonita, né? Meu amigo, cê é louco. E eu gosto tanto de moto, mano, que eu tenho uma CB1000 também, que no caso é essa daqui, e tem uma Titã também que vaza óleo pra caramba. Falando nisso, já tá na hora de abastecer o óleo dela, né, mano? Mano, isso aí tem que andar com óleo na bolsa. Meu Deus do céu, mano. 10K, aí eu tenho que completar de óleo, que vaza, bicha vaza, hein? O negócio vaza óleo pra caramba, velho. E eu chamei o Eduardo aqui pra gente fazer um vídeo, mano, vendo os graus que tem aí no Instagram e no YouTube. Eu vejo que tem uma galera que domina demais, uma galera que, tipo assim, que dá a vida pra treinar grau, pra mandar bem, pra acabar com tudo, pra, tipo assim, pra causar mesmo, sabe? E eu quero analisar esses vídeos junto com vocês, e junto com o Eduardo e as meninas aqui, a Camis. A Camis é paulista do grau. É do grau. Do grau, já vi dando grau de meiota esses dias aí, né? Tava dando de meiota, é? Verdade, menino. É, sei. E a Amandinha? Amandinha já empinou de moto alguma vez? Já. Já? Já, quase morri de medo, achei que eu ia cair. Faz tempo isso aí? Ah, depois uns quatro meses. Uns quatro meses? Foi com quem? Foi com o Eduardo? Não. Não? Então, Eduardo, já tá na hora de você levar ela pra dar um grau de moto com você na garupa, hein? Não dá pra, Amandinha. Eu quero. Ó, ó, um vídeo pra você, mano. Leva a Amandinha pra andar de Hornet e faz ela ter um rolê de Hornet inesquecível. Mano, vai... Mas faz isso ser inesquecível, Eduardo. Daquele jeito, entendeu? Daquele jeito. É verdade, vamos, vamos fazer. Daquele jeito que você tem que colocar o pé na pinça do freio da frente, pra o negócio rebentar mesmo. Vai lá o cabelo dela no chão. Nossa senhora, aí, 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 ó, tá vendo? Mano, eu morro de medo disso. Você não gosta de cara... Sabe aqueles vídeos de parques de diversão com o povo dos mais votos? Você não gosta de cara aventureiro? Eduardo Marques, TR7, de Camelô Londrina, Alf Londrina. Ó, mas cuidado comigo, então, hein? Ó, o negócio é o seguinte, mano. Eu separei aqui, né? Na verdade, eu não separei. A gente vai ver tudo junto. Alguns vídeos da galera empinando. E eu tava olhando meio por cima, mano. E tem muitos vídeos, tem uma galera, assim, que dá o sangue, eu tava comentando aqui. E eu tenho certeza que até vocês aí, que não são ligadonas nesse negócio de grau, vocês vão gostar. Vocês estão prontas pra ver isso aí, ou não? Tô. Eu tô pronta. Mas não vai ter ninguém se esborrachando no chão. Talvez tenha. Vai ter queda também? Talvez tenha, talvez tenha, tá ligado? Ah, eu tenho medo, hein? Talvez tenha. Fala aí, mano. O grau é bonito, mas que saia uns tombinhos de vez em quando, não tem o que fazer, né, mano? Mostra o joelho dele. Não, o Eduardo é um cara boleia. Ele caiu há cinco vezes. Só esse mês, né? Pra me aprender. Não, só mês passado, né? Ainda bem que dezembro só começou. Não, empinando, empinando. Dezembro só começou. Ainda dá tempo dele cair umas três, esse. E não seja comigo, então, gravando o vídeo comigo, né? Não, tomara que não, né? Precisa de vocês vivos. Vocês são meus amigos e eu gosto de vocês vivos, cara. Pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Ó, vamos lá. Vou pegar aqui meu celular e eu vou gravar os vídeos que a gente vai assistir pra vocês verem. E, mano, já deixa o likeão nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o sininho ativado. Pra quando sair vídeo novo, o YouTube te avisar na hora. Tá saindo vídeo aqui no canal, meio-dia e seis horas da tarde, todos os dias. Então, deixa esse sininho aí ativado, beleza? Ó, vamos pro primeiro vídeo aqui. E você tá vendo aqui, ó. O cara tá ralando a mão no chão. É da página Grau e Corte.br. Queria mandar um salve pra eles. Vamos lá. Vamos ver aqui o Grau. Você é brava. Como é que é essa? É igualzinho você. Tá dormindo, hein? Ele tá devagarzinho. Eita! Tá olhando bem. Ô, louco, de Pazer, Factor, sei lá. Ah, Pazer? É. Bom, hein? Moleque, dominou. Vamos pro próximo aqui, que, mano, parece que é a mesma moto, mano. Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Oi, moleque, é bom. Ralando tudo. Dá pra você fazer isso comigo? Não, hein? Olha aí, Amandinha. Você teria coragem? Não. Não, dominou, dominou. É o Biel Miranda. Um salve aí pro Biel Miranda, hein? Tamo junto, né? Que doi? Ralou tudo a Facer. Ô, louco. Mano, você viu? Ralou a flaca. Ralou a braba e ruim. Domino. Ele não precisa soltar as mãos, hein? Ele soltou as duas. Quando eu tava começando a prender, eu parei de treinar. Eu ia todo dia. Se não, você ia ralar os cotovelos também, né? Porque você já tá com os joelhos tudo ralados. Mano, eu preciso... Não, mas pra prender tem que cair. Mas o Edu, de cima da moto, ele já consegue ralar no chão o tamanho do braço dele. Tô louco, Eduardo. Você vai deixar, mano? Ó. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver. Ó. CB650. E ainda a porta é giro, né? É outra. Nossa. Você tem que ver o moleque da Hornet Verde. Que tem uns vídeos também no Insta. O moleque é bom, hein? Meu Deus. Salve, menino da Hornet Verde. Vamos ver o próximo vídeo aqui do meu Barça Lincoln Detona. Vamos ver o que ele vai aprontar aqui com essa moto. Moleque. Ele já é bravo, hein? Nossa. O esfalto tá molhado? Não. Não. Fez a curva. Meu Deus, cara. Ele tá em pé. É um sensível. É sem os pé no freio. A placa de rabeta não existe mais ali, ó. Já era tudo. Vamos ver, vamos ver. Bateu a curva. Nossa. XRE chega a chorar, hein? Mano, ele só tem isso numa facilidade que não dá pra entender, cara. Ué, só você quer treinar, não ensinam pra você. Não. Tem a Mad Max. Obrigada, gente. Você quer aprender na Mad Max, mano? Eu ensino na Mad Max, pode ser, né, galera? O que vocês acham de ensinar a Amanda a empinar aí de Mad Max? Deixa quieto, gente. Eu não sei empinar nem bicicleta, quem tirar uma moto. Vamos pro próximo vídeo aqui, que é do Dabi Ribeiro. Mano, tem 2 bilhões de visualizações esse vídeo no Instagram. Vamos ver o que ele vai mandar aqui, mano. Já fiz um rolê com ele de moto e foi um dos melhores rolês aqui do canal. Tem o vídeo aí. Vamos ver aqui, ele dando um grau com a BMW S1000RR. Meu Deus, cara. Parece difícil, hein? Essa moto parece ser muito pesada, né? Eu nunca empinei de cara nada, mas eles falam que é fácil. Abriu o tanque. É um tubarão isso aqui? É um tubarão. Ele abriu o tanque? Vamos ver. Ô, louco, 2 no grau. Só ele continuou. Ele é bom, mano. Dormiu tudo. Caraca. Deve ser muito pesada. Mas você, ele vai garupa, Milão Hans? Dá medo, hein? Ele já tá esborrachada no chão. Vamos pro próximo vídeo aqui, da página puxou, cortou e raspou. Deu o grau, subiu a rua, bateu o zerinho. Isso aí eu sei fazer, hein? O título lá nem sempre dá certo. Nossa. O carro é esse, seu louco? Eita. Ixi. Nossa, quase que eu monto cá em cima dele, velho. Cair em cima da perna. Mano, essa... Deu ruim, hein? Foi esquisito, hein, mano? Por isso que esse comentou ali. Nem sempre dá certo, né? Ó, vamos passar aqui mais um vídeo. O que vocês estão achando? Meu, eu tô achando muito louco isso sim. Eu também acho esse povo doido. Você tá achando que... Eu gosto. Agora você viu que você não domina nada, né? Coitado, coitado. Obrigado. Me respeita a minha história no grau, viu? Eita, pega a viatura. Na frente da polícia. Fuga. Eita, pega. E aí, continua a porta. Ele é louco. A polícia até disse que... Cara, tô em choque. O que é isso? Não entendi, foi nada. Esse cara é doido, né? Mano, ele riu da cara do perigo, hein? Não entendi, foi nada aqui. Vamos pro próximo vídeo aqui, da página do professor Coutinho Raspôs. Com 160. Perna cruzada. Ó. Nossa. Nossa, esse aqui tá empinando uma paz. E mão no chão aí, ó. Parece ser muito fácil. Parece ser fácil, né? Só parece. Se for, ele vai com tudo. Mostra com tudo pra trás. Bom, esse moleque é bom. Nossa. Topzeira, mano. Vamos pra mais um vídeo aqui agora. Vou ver aqui agora um vídeo do Ricardo Muniz, que empina também demais. Vamos dar uma espiada? Já começa no grau aqui. Tem um clipezinho ali. CBR, hein, mano? Mostra, ele deu uma volta. Olha o domínio, ele é bom, hein, velho? É o melhor. Meu Deus, cara. Parece que ele tá brincando com um carrinho assim no chão. Parece eu de mini moto? Uhum. Aí deitou tudo, né? Caraca. Quero não ver. Dormina, dormina tudo. E o banco da moto? Dá uma lixada assim. Que dó do banco. Quanto você acha que vale o banco desse, Eduardo? Uns dois mil. Então, vamos pegar a dor. Não, mas o cara que dá grão não tem dó, não. É. Ah, essa matinha é menor, né? É igual a tua? Esse aqui tá prendendo? Tá prendendo. Vamos ver. Ó, vem do corte. Não vai ver ele. Tá louco? Vai parar no matagão. Ah, vai, olha lá. Olha lá, bateu a volta, sucinha. Bateu, foi uma voltinha. Ai, que agonia que eu ia ter de ralar minhas costas no chão, sabe? Não rala, velho. Não rala, não rala. Será que não rala? Dá medo, já é que nem ela, garoto. Mas... Acontecei, mano. Não, só se cair, velho. Mano... Mano, arrepia, velho. Nossa, olha onde ele tá. Aí, ralou a seta, ó. Top demais. Cara, deixa aqui entrar no Guinness Book. Guinness Book do Grau. Tem um cara aqui que eu sei que domina demais e a gente vai dar uma espiadinha, que é o João do Grau. João do Grau. Pode ser esse aqui, ó. Ele é bom, parabéns. Sem camiseta. Olha, João. E é uma tona grande também, né? Que moto é essa? Caraca. Nossa, é bem. Vamos pra mais um vídeo aqui, ó. Dentro de casa, tá? De XT. Levo o vídeo. Mano, a calçada tá molhada, velho. Tá molhado, mano. Nunca escorrega, né? Ó. Não é bom, velho. Olha isso. Isso aí eu nunca aprendi, não. Olha lá, pegou o pézinho lá dentro de casa. Mano, é muito dó. Ó, vamos dar um vídeo aqui de 160. Vamos ver. Nossa, Sam. Alô, filho. Ei. Pior é o esmarrador no fundo, né? Ah, garoto. É o pai dele. É o pai dele? É o pai dele. O pai dele gosta. E sem camiseta, se cair, vai... Aí já não cai, né? Não, é raro, Sam. Nossa. Tô dominando, hein, mano? Não, cara. Como que tá mal que eu não vira, gente? Top demais, velho. Ô, louco, ele já mora de lado? Mano, tá de lado. Rala na seta. Ih, é possível. Não, é possível que ele não cai. Meu Deus. Bom, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí desse vídeo. Os maiores graus aí da internet. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo desse, deixa aqui nos comentários. Vou estar de olho nos comentários aí de todo mundo. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal da galera que tá aparecendo aqui em cima aqui. Ó, o Instagram de cada um. O canal de todo mundo vai tá aqui na descrição do vídeo. Queria parabenizar toda essa galera aí que domina demais no grau, mano. E treina muito pra isso. Só quem empina sabe o tanto que é difícil pra chegar num nível desse, né, mano? Não é igual, tipo, o Eduardo aqui fala que empina, cai todo mês, mano. Como é que tem recalque? Como é que, coitado, você sabe que eu sou bom. Tô brincando, galera. O Eduardo sabe empinar um pouquinho, um pouquinho. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!